E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a grande atualização esperada em todo mundo no CSGO, galera É basicamente a atualização da CSGO Source 2 Pra quem não sabe o que é Source, Source é o motor gráfico para o CSGO É o motor que emula a gameplay, é o motor que faz o jogo acontecer, entendeu? É como se fosse o motor de um carro, é basicamente a mesma coisa com o CSGO, certo? E o CSGO hoje atua na Source 1, que é um motor um pouco antigo Particularmente eu já falei muito isso aqui no canal sobre o CSGO por motivos dele estar na Source 1 Ele não utiliza muito da sua placa de vídeo, por ser como é o motor mais antigo Então ele não utiliza das coisas que tem ao seu favor, que ele poderia estar utilizando e não utiliza, certo? Então hoje o CSGO foca muito em processador, se você tem um processador bom, você joga com bastante FPS Agora se você tem um processador mais ou menos, o CS não utiliza tanto da sua placa de vídeo Então senão não adianta você ter uma RTX 3090 e ter um processador, um ATLON, por exemplo Que é um dos processadores mais primeira linha, entendeu? Então tipo, basicamente galera, o que que acontece? Tenho novidade pra vocês sobre a Source 2 E vou comentar um pouco com vocês desse estilo de CSGO documentário Então espero que vocês gostem Pra começar esse vídeo galera, deixa o like, inscreva no canal E eu também vou estar fazendo um sorteio, como todos os vídeos eu estou fazendo um sorteio de uma M4 de isolação espacial Dependendo do feedback, é claro Se o feedback estiver muito bom, eu vou fazer o sorteio dessa M4 de isolação espacial Como assim que você vai saber que o feedback está bom? É vocês deixando o like, se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificações Principalmente deixar o like, tá guys? Você tem que deixar o like aí, comentar aí algo sobre o vídeo interessante Junto com o hashtag sorteio pra participar Lembrem muito de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Pra não perder o sorteio e a notificação Quando você receber ou se for ganhar ou coisa do tipo, entendeu? Então deixa o like, se inscreva no canal Vamos lá pro vídeo que tá muito interessante Bom galera, há pouco tempo atrás Uma pessoa aqui no Twitter que se chama Bruno Oliveira Comentou Source 2 novidades A data do lançamento da Source 2 do CSGO foi revelada Consegui informações sobre a data de lançamento através de um programador do próprio CSGO No caso desse vídeo aqui, basicamente, muitas pessoas acharam que era verdade Tanto que até eu acho que o cachorro 367 fez um vídeo falando sobre a data do lançamento da Source 2 Acho que novamente, mais uma vez, eles estavam enganados, né? O dia de lançamento da Source 2 e da nova operação será no dia 20 de setembro E hoje nós estamos dia 13 de outubro Já passou muito tempo, né rapaziada, basicamente Então, né, não tem lançamento por agora não, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o lançamento dela em 2022 Se vai ter chance dela chegar em 2022, entendeu? Porque tem muita gente que tá com essa dúvida E tem muitas pessoas que comentam, quer ver, ó É galera, vamos esperar a atualização de 20 anos do CSGO Quem sabe venha a Source 2 Pra quem não sabe, o CSGO tem 10 anos de jogo, de gameplay E nunca foi lançada a Source 2 Então a rapaziada tá muito ansiosa Porque espera vários vídeos, né? A pessoa vai vendo os vídeos E vai acabando desacreditando Que o CSGO vai lançar a Source 2 Mas o CSGO em si, ele deixa muito na cara E ele comenta, ele fala que tem a Source 2, entendeu? Então não sei se é uma conspiração somente Mas, e sim, é uma coisa que vai ser lançada muito em breve dentro do CSGO Muitas pessoas ficam muito chateadas Nem Operação, nem Source 2 Tá de parabéns, CSGO Adorei a atualização hoje do CSGO da Source 2 Parece que nem atualizou Tão bom Será que o Source 2 vem aí, CSGO? É, basicamente o pessoal fica esperando muito Das atualizações que tem dentro do CSGO E galera, vou falar pra vocês O meu real opinião Sobre a Source 2 ser lançada em 2022 A chance, galera, é bem mínima, tá? Porque, tipo assim, sinceramente a gente não sabe Ninguém sabe Muitas pessoas fazem muitas conspirações Eu acredito que a Valve, sim Está trabalhando numa grande atualização Que no caso é a Source 2 Por que, Dani? Porque basicamente Ela mesmo solta vários spoilers dentro do jogo Ela tá, em cada atualização Ela manda algo da Source 2 O que que eu acredito, Dani? Eu acredito que basicamente O CSGO está sendo atualizado ao Pou E a gente nem está percebendo, galera Sim, basicamente Eles devem estar, tipo, jogando as redes Em cada ponta Pra depois puxar só uma vez só Justamente o jogo Pra o CSGO Source 2 Essa é a realidade, rapaziada Não tem jeito, não É a única explicação mais conveniente É isso, entendeu? Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você estar abrindo caixa Com cupom promocional DNXCSGO Você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito De skins Até mesmo criptomoeda Achei legal aqui um tweet Do Giovanni Diniz Ele é famosinho aí dentro do CSGO Não sei quem que é Minha proposta econômica É um auxílio emergencial Na ranked dos pros jovens Que não sabem fazer eco E puxam o Egon todo round Vai escutando Tiro a Mirage E ponho a Tuscan Vamos terminar as obras da Vertigo Source 2 Não vai ser mais ilusão No caso, vai ser lançado, né? Farei o programa Meu KD, minha vida E vou destruir skins Vou distribuir skins Rapaziada, basicamente, mano Então, fica assim, então, galera Tenha esperança Que pode ser lançada Source 2 Mas é aquilo que eu te falei Está em construção E isso pode demorar muito ainda Então, a chance de chegar em 2022 É grande? É, também é grande não chegar? Também é, tá? Então, rapaziada Deixa o like Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de opinião Comentário Barra sugestão Teoria Creio muito que quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Se você se chuta aqui, comenta aí até o final Entendeu? Comenta até o final Essa é a palavra Até o final E eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Da gente Se inscreveu Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho